Eu sou a Gabi, você está no canal Importante é Ser Feliz e chegamos no dia 29 da nossa dieta. Eu fiz um macarrãozinho para as meninas, no alho e óleo, mas eu mesma não vou comer. Além disso, eu fiz uma vasilhona gigante de legumes, todos ralados, repolho, cenoura e brócolis e abobrinha. E também fiz almôndegas de carne. Elas são deliciosas, essas almôndegas são caseiras e tem vídeo aqui no nosso canal. Além disso, tem um restinho da abóbora com carne de ontem e uma cenoura que tinha acabado de sair do forno. É só você colocar no forno e esperar. Ali temos a famosa Nutella da mesa, que é o que? Uma farinhazinha que as minhas filhas colocam na comida. E agora elas ali se servindo. No caso aqui em casa, todo mundo, inclusive as crianças, tem que pegar pelo menos um pouco de cada coisa que eu cozinhei. Então essa é a garantia que a gente tem de que todo mundo vai se alimentar direitinho. E sim, pessoal, vocês podem pedir para as suas crianças para se alimentarem direitinho, porque são as regras da casa. Você pode falar assim, aqui em casa todo mundo come de tudo e assim teremos pais. E aí elas entregando o pratinho vazio de comida, aí sim elas podem ter uma sobremesa, que aqui em casa em geral é um chocolatinho, alguma coisa desse tipo. Então a criança faz o esforço dela e a gente faz também o nosso esforço, né? Que é também de dar uma sobremesa gostosa para elas. Olha só, assim ficou o pratinho da minha filha número 1, pratinho lindão, maravilhoso. E assim ficou o pratinho da minha filha número 2. Também um prato muito bem servido e ela já estava ali com fome, querendo comer. E o meu pratinho ficou assim, coloquei um pouco de almôndega, de brócolis, de cenoura, de abóbora, da outra carne que tinha sobrado, repolho, abobrinha. Enfim, ficou assim, delicioso. Eu estou aqui salivando até agora essa comida, porque ficou bom demais. E vocês estão seguindo a dietinha junto comigo? Não esquece de escrever aqui no box de informações. Eu também estou participando. Ou eu também quero emagrecer para o final do ano. E assim ficou o pratinho do meu marido. Também um prato lindo. Olha como estava lindo o prato dele hoje. Ele todo me ajudando para eu gravar o meu vídeo. Assim ficou o meu pratinho no final da refeição. Aqui em casa realmente a gente come de tudo. Eu só não comi os talos do brócolis e um pedaço de gordura que tinha em uma das carnes. E agora estou aqui editando o vídeo para vocês e tomando o meu cafezinho. E vocês gostaram da minha comidinha de hoje? E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com a sua família e se inscrever no nosso canal. Mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau pessoal. E seguimos até amanhã com o nosso dia número 30 da nossa dieta. E aí E aí E aí E aí Tum, 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 tum.